Por que é tão pesada? Você atacou meus homens, destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me dê um motivo pra não te matar agora. Olha, eu não gosto de você nem você de mim, mas o Lee tá com seu cliente nesse prédio agora e ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso, não garanto nada. Então tá bom. O Lee tá descontrolado. Eu falo com eles. Amigos. Essa é a única amostra. Não! Não! Martin! Olha, eu já pedi desculpas. Foi um acidente. Eu só queria te ajudar. Você não ajuda ninguém. Você só usa. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin! Não deixe a vingança ganhar. Lute! Osborn! Tem que pagar. Eu sei. Mas assim é errado, Martin. É importante. Ah! Não! Ah! 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 Essa sua expressão Você nem imagina como é satisfatória Pronto para o ato final? Ei, ei, ei Cadê o ato? Sumiu Não se preocupe com ele agora Ele precisa de um hospital Não, hospital não Festa Não, hospital não Abra Tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o livro laboratório Hora de dar cabo dos atiradores Não, hospital não É mais fácil tacar esses caras com eles separados Tenho que passar pelos demônios, rápido Antes que o Lee consiga o antissouro Não, hospital não Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os demônios devoraram a Sable. O Lita impede guerra. Os demônios devoraram a Sable. O Lee eliminou os agentes que ficavam aqui. Eles não vão cuidar de nada. Você foi avisado, super-herói. Os demônios devoraram a Sable. Os demônios devoraram a Sable. A ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vieram me ajudar. Os demônios devoraram a Sable. 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 Tchau, tchau. 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 Os demônios e a Sable já eram. Vou atrás do Lila dentro. Por que é tão pesada? Tchau. 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 Tá bom, Lee. Chega de fugir. Isso acaba hoje. Tchau. 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 Mas que loucura. O Martin Lee que eu conheço tem que estar em algum lugar. O homem que fez o festa. Agora só tem um caminho. Preciso seguir o Lee, não importa o que tem lá em baixo. Preciso seguir o Lee. 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 A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. A raiva do Lee. Essa é a única amostra. Não! Isso não vai trazer seus pais de volta. Isso não vai trazer seus pais de volta. A raiva do Lee. 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 Tchau, tchau. Tchau. Não desiste, Martin. Você pode superar isso. Não! O Osborn deve sofrer! Sei que pode vencer o demônio, Martin. Vencer o demônio? Eu sou o demônio! Não tem um demônio, Martin. Você e o Osborn, vamos morrer juntos! Não tem um demônio. Já basta! Os meus pais terão justiça! Não tem um demônio. 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 Essa sua expressão você nem imagina como é satisfatória. Pronto para o ato final? Ei! Ei! Cadê o Otto? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. Não. Não. O hospital não. Festa. Vamos lá. Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso de máscaras, luvas, qualquer coisa estéreo. Obrigado. Me agradeça, ficando vivo. Meu Deus. Ele vai viver, mas deve descansar. Vai com calma. Cadê a mãe? Disseram que pode ser a qualquer momento. Onde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com a tesoura. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Pega ele, Estigrão. Tá bom. Não, não é essa. Acho que é essa. Não. Ai, ai.